Essa palavra é pra você, que tá aí sem entender. Mas Deus, por que teve que acontecer daquela forma? Você foi obrigado a sair de lugares que você não queria, a se afastar de pessoas que você era muito apegado. De repente, a pessoa mudou contigo, não foi? E olha que teve pessoas que ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que tentou destruir até com a tua vida. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, que aquilo não foi perda, foi livramento de Deus. Para de tentar olhar pra trás. Para de voltar, querer voltar, pra uma história onde Deus já tirou você. Deus me trouxe aqui pra trazer essa mensagem pro teu coração. Que é necessário você deixar as coisas velhas pra trás. Pra que as coisas novas venham a acontecer na tua vida. Era impossível de algo novo acontecer naquela situação. Deus é Deus de paz e não é Deus de confusão. Sabe o que você tem que fazer? Se desapegar. Ah, mas talvez você não me desapeguei, eu saí do lugar, eu não converso mais com esse tipo de pessoas, que só era briga, era confusão. Ei, psicologicamente, muitas das vezes a tua mente te puxa lá pra trás. E você de vez em quando tem algumas recaídas. E você vive tudo novamente. Ei, tá na hora de você esquecer. Deus tem algo pra fazer na tua vida, por favor. Não atrapalhe os propósitos e planos de Deus. Teve coisas que aconteceu do jeito que você não imaginou. Mas foi o próprio Deus permitindo, sabe pra quê? Pra cortar o cordão umbilical. Tá entendendo? Pra que você se desapegasse. E sim, fosse pro lugar onde Deus iria revelar os propósitos dele na tua vida. Olha só o que nos diz o livro de Gênesis, capítulo 29. Capítulo 29. E versículo de número 9, que diz assim. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as suas ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacob viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio, Labão. Depois Jacob beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel, que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo pro seu pai. Vejamos bem o que nos diz a palavra aqui. Jacob, ele sai praticamente foragido. Porque ele havia roubado a bênção do seu irmão. E seu irmão estava tentando matá-lo e ele teve que sair daquele lugar. Ele saiu e depois que ele saiu desse lugar, ele chegou na Mesopotâmia. E certo dia, ao redor, ele viu um poço. Um poço no campo e ele viu aquelas ovelhas deitadas. Ele se aproximou. Lá estavam alguns homens. E nos diz a palavra do Senhor que alguns pastores iam lá. E pra abrir aquele poço eles tinham que enrolar uma pedra. E ele procura saber daqueles homens. Se eles conheciam. Se eles conheciam Labão, Neto e Naô. E eles responderam sim, nós conhecemos. Nisto que ele estava fazendo a pergunta. Aparece quem? Aparece a predileta. Apareceu aquela a qual Jacob viera a se apaixonar. Conhecidência? Claro que não. Providência divina. A Bíblia vai nos dizer. Que ela vinha com os rebanhos. Ela não estava com as mãos desocupadas. Tá me entendendo? Isso é confirmação dos céus para a vida de alguém. Tá? A pessoa que Deus quer pra tua vida. Ela vem com propósito pra sua vida também. Não é um desocupado. Não é um desocupado. Raquel estava acompanhando. Ela estava trabalhando. Ela chega pra dar de beber aquelas ovelhas. Mas havia um bloqueio. Havia um empecilho. Estava tapando a boca do poço. Era uma grande pedra. Tem pedras aí que somos nós mesmos que temos que tirar. Chegou no lugar? Já viu? Se não viu, se prepara pra ver. Porque Deus é Deus que vai marcar encontro na terra. É. Deixa o que aconteceu pra trás. Porque tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Deus não estava naquele relacionamento. Sabe o que? Conturbado não. Tu quase perdeu a tua vida. Aquilo não era amor. Aquilo era obsessão. Quem ama cuida. Cuida. Não bate. Não espanca. Não maltrata. O amor não é isso. Quando Jacó viu Raquel. Nos diz a palavra do Senhor que ele foi. Ele foi onde ela estava. Com as ovelhas do seu tio. E ele diz. Ele diz. Eu sou. Você é filha de Labão. Irmão de sua mãe. E as ovelhas do Labão aproximou-se dela. E removeu a pedra da boca do poço. E deu de beber. As ovelhas do seu tio. Ele teve que tirar a pedra. Tem coisa que vai acontecer aí. Quando você tirar a pedra. Tirar a incredulidade do coração. Tirar o bloqueio. Que não permite. Que você venha a viver. Uma nova história. Está entendendo? Tira o bloqueio. Tira esse empecilho. Tira também a incredulidade. Você não vai saber se vai dar certo. Se você não tentar. Outra coisa. Tem que observar. A mulher estava ocupada. Deus não tem um desocupado. Desocupada para você. Não pode se enganar. Nos diz a palavra do Senhor. E quando ele tira a pedra. Ele beija Raquel. E ele começa a chorar. Em alta voz. Em alta voz. E contou Raquel. Quem ele era. Está me ouvindo? Eu quero declarar e profetizar. Em nome de Jesus Cristo. Um encontro. Um diálogo. E um casamento. Deus vai remover essa pedra. Que bloqueia essa passagem. Esse acesso. Sabe? Essa angústia está no seu coração. Esse grito preso que está aí. Você é uma pessoa sofrida. Você é uma pessoa que teve um passado. Que não foi muito fácil não. Foi difícil. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Que essa tal felicidade. Ela vai te encontrar. Essa tal felicidade. Deus vai marcar o encontro dela com você. E vai ser sabe o que? Amor à primeira vista. Acredita em quem quiser. Jacó chorou. Quem disse que o homem não chora? Quem disse? Olha aqui para mim. É Deus que tem acesso ao coração do homem e da mulher. Ele amolece e endurece o coração de quem ele quer. Foi ele que amoleceu o coração de faraó. E foi ele que endureceu também. Aquela pedra Jacó removeu. E depois que ele remove ele chora. Isso quer dizer o que? Está vindo algo aí para a tua vida e vem com sentimentos. Não. Não vai ser algo superficial não. Vai ser com sentimentos. Ele chora e ele beija. Houve uma confirmação ali naquele lugar. Deus marcou encontro. Deus vai marcar encontro. E você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena ter deixado para trás histórias que não te levavam para frente. Valeu a pena se desprender. Valeu a pena se desapegar. Há relacionamentos abusivos, possessivos. A deixar para trás pessoas que te desviavam dos propósitos de Deus. Olha aqui para mim. O que vem de Deus traz paz. Deus não está no meio da contenda não. Deus não está no meio da confusão não. Então se Jacó não tivesse deixado aquela história para trás, ele jamais, ele jamais teria encontrado Raquel. Daqui a pouquinho você vai entender que tudo o que aconteceu cooperou. Cooperou. Sabe para quê? Para Deus te presentear. Está chegando um presente aí do céu para você. Está chegando algo novo para a tua vida. E você vai chorar. Mas dessa vez não vai ser de sofrimento não. Vai ser de felicidade. Talvez você não espere mais. Não espere mais ser feliz. Não espera mais encontrar o grande amor da sua vida. Não espera mais encontrar alguém. Olha aqui para mim. Assim como você tem alguém orando a Deus pedindo alguém como você. Alguém está pedindo a Deus nesse exato momento. Uma pessoa igualmente você. Então, os dedos das mãos não são iguais. Eu não sei. Eu não sei como foi o teu relacionamento anterior, que foi que não deu certo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele não une pessoas sem ter um propósito. Deus não vai unir pessoas. Ele vai unir propósito. A pessoa que é de Deus para a tua vida, ela vem para te aproximar cada dia mais e mais você de Deus. A Bíblia diz que Raquel teve dois filhos. E foram os filhos que Jacó mais amou, mais amou. Foi José e Benjamim. Raquel era princesa, era mãe. Está entendendo? Você é filha do rei. Você é filha do rei. Então, Ele te chama de príncipe e de princesa. Tem sim. Uma princesa e um príncipe aí. Preparado por Deus. Por Deus. Por Deus. Para te fazer feliz e te tornar um homem e uma mulher realizado. Realizar. Deus vai marcar encontro. Deixa para trás o que não deu certo. Deixa eu orar por você agora em nome de Jesus. Coloca teu nome no tempo de oração. Pai, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. E aqui nós queremos apresentar, Senhor. Essas pessoas, meu Deus, que vêm de histórias conturbadas, relacionamentos complicados. Essa pessoa que está chorando por dentro. Meu Deus. Tira esse grito que está preso nesse coração. Essa angústia. Essa pessoa que é frustrada, Deus, na sua vida sentimental. Sabe, Deus. Em outras áreas da vida dela, ela prospera. Mas na vida sentimental é difícil. Tira tudo aquilo, Senhor, que não nos aproxima de ti. E nos ajuda a remover a pedra, a dureza do nosso coração. Deus, coloca pessoas no nosso caminho. No caminho desta pessoa. Que venha, ao invés de derramar lágrimas, sorriso. E que o Senhor faça valer a pena esse tempo de espera. Abençoe cada vida, Deus. Eu já abençoo essas alianças. Já declaro pela fé e profetizo. Um encontro, um namoro, um noivado e um casamento, Deus. O Senhor não une pessoas sem propósito, Pai. O Senhor Deus que marca encontro. Jacó, viu? Ele teve certeza, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Sela, une, meu Pai. E faça essa pessoa ser tão feliz. Que ela possa esquecer que um dia ela esteve triste. É assim que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jacó chegou no poço, não apareceu outra mulher a não ser Raquel. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Ninguém vai atravessar no teu caminho pra te atrapalhar, não. A bênção tá vindo em tua direção. É sua. Tome posse. Tome posse e te prepara. Porque você vai sentir no seu coração a confirmação dessas palavras aí na sua vida. É Deus que tá te entregando. É Deus que tá escrevendo algo novo na tua história. Um beijo no seu coração. Deixa teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém. Sou no reparador. Um abraço pra te constrói. Aguenta o time aqui, hein. Para a glória de Deus. Deus abençoe. Amém. Amém.